Tenho saudade de sentar em teu colo e esquecer de mim Me focar em teus olhos e ficar assim Do teu ladinho Minha vontade é grudar em teus braços sem me desprender É por isso que eu venho me arrepender todos os dias Todo dia é necessário quebrantar o coração E erguei em santidade um altar de adoração Não posso mais viver sem tua presença Senhor, está marcado na agenda nosso encontro Pra sempre e mesmo que os meus olhos peguem o foco e se desviem Terdi humildemente Me arrependo e te imploro, pai Não desistas de mim Não desistas Todo dia é necessário quebrantar o coração E erguei em santidade um altar de adoração Não posso mais viver sem tua presença Senhor, Senhor Senhor, está marcado na agenda nosso encontro Pra sempre e sempre Pra sempre e mesmo que os meus olhos peguem o foco e se desviem Terdi humildemente Está largado na agenda nosso encontro Pra sempre